E aí, estamos de volta com mais um vídeo aqui nesse canal, então se você quiser continuar acompanhando o canal e recebendo todas as notificações, atualizações e live streams Deixe aí nos comentários a sua opinião, dá um like, favorita, enfim, faz o que você quiser, ativa o sininho porque o YouTube não está notificando E ontem quando eu fiz o vídeo do novo personagem, o Barão Samad, o novo deus voodoo que vai chegar ao Smite Surgiu a questão, ele será um suporte? Que ele vai ser da classe maga? A gente não tem dúvidas, tá? Ou mago ou guardião, que utiliza itens mágicos Ele vai ser um suporte? Ele vai ser um personagem voltado para dano? Como é que vai ser o Barão Samad, né? Vale lembrar que guardião não quer dizer que seja suporte, tá? Ele pode ser muito bem um mago suporte, como Frodite, Hela, Xangá, enfim Não tem nenhum tipo de problema ele ser um mago e ter habilidade suporte E aí muita gente falou que não, teve gente que falou que sim, etc e tal Então a gente vai buscar as evidências aqui, vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Alguns elementos da jogabilidade dele foram revelados, tá? Aqui ó, seus elementos únicos de jogabilidade são Consumível e exclusivo para sua equipe Barons Burl Então assim, ele vai poder Teve um amiguinho que falou que talvez ele teria um item na loja para o seu time Será que seu time vai poder comprar um item exclusivo na loja? Será que ele vai poder dar a sua equipe algum item para utilizar? Então isso já caracteriza ele ali como um personagem de suporte, né? Poxa, se eu posso dar uma característica única para a minha equipe Eu sou um personagem que estou dando suporte para o meu time, né? Então vou poder dar uma poção, enfim, alguma coisa vai aumentar o ataque Alguma coisa vai aumentar a defesa Enfim, já caracteriza ele ali como um personagem de suporte Um debuff de estoque ao longo prazo que se aplica aos inimigos Interessante Qual seria esse debuff? Reduzir proteção Reduzir cura Já tem uma característica também que funciona como suporte ali Embora não seja 100% suporte, né? Uma habilidade de cura focada em combate Então ele vai poder curar E isso daqui é uma coisa muito forte Um indício muito forte de que ele realmente pode ser um personagem de suporte, né? Ele vai poder curar de que forma? Como que ele vai curar a equipe dele? Será que ele vai curar a equipe mesmo? Será que ele vai se curar? Pouca mobilidade E aí, lá no data mining, né? Que é um site que eles ficam dando spoilers e tudo mais e tudo mais A gente tem algumas coisas aqui que provavelmente podem acontecer, tá? Não é 100% certeza Características dele aqui Serpente, histeria Barão cruz e tudo mais Aí temos aqui a passiva dele, né? O dano aumentado Ele vai poder usar uma poção pra si mesmo Trabalha com histeria Histeria é como se fosse uns stacks ali que ele vai poder aplicar A habilidade 1 Ele vai dando dano no adversário Que aplica um histeria E aí vai dando lentidão e tudo mais, né? Aí a gente vem aqui, ó Ele riscou aqui embaixo A habilidade 1, tá? Speech Paralizing Aí tinha aqui Curar Projétil Dano O stun Poder Seguimento Raio Etc E tal Aí porque a habilidade 1 dele Provavelmente vai ser essa daqui mesmo Aí temos aqui na habilidade 2 Projétil Histeria Curar Histeria Cura Projétil Temos aqui uma segunda versão dela que pode ser também, tá? O alvo terrestre Raio Desconhecido Então aqui O curar Tá presente aqui também nesse spoiler Habilidade 3 Mumificar Projétil Serpente Etc E tal E tal E temos aqui a habilidade 4 Projétil Vortex Etc E vai, 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 vai Aqui também no teaser que eles falaram Tem uma parte Que eles falam sobre a ultimate dele, ó Baron Samed se concentra em trazer a festa para seus aliados O que seria nessa hora de se concentrar em trazer a festa para seus aliados? Seria que ele pode De repente dar um buff para os aliados Durante um certo tempo para os aliados durante um certo tempo da sua ultimate e tiverem no mesmo raio lá, um certo raio, enquanto ridiculariza seus oponentes e os despoja de seu poder por tentar matar seu humor. Será que ele vai ter um tipo de controle em cima do adversário que vai dar um debuff ou coisa do tipo? Quanto mais influenciados forem os inimigos, quanto mais influenciados são pela histeria que ele aplica, dando a Baron Samed um estilo de jogo único de procurar alvos que ele já tenha atingido para manter a festa. Então será que ele vai manter mais controle sobre os adversários que estejam sobre histeria? E que controle seria esse? E claro, quando chegar a hora da grande final, Baron Samed trará seus inimigos para a diversão. Será que ele vai transformar os inimigos em aliados durante um certo tempo? Então a gente tem aí esse kit de habilidades dele, que é meio uma incógnita, mas que dá a gente ali a entender que ele será um personagem voltado a bastante controle, um personagem voltado a ajudar a sua equipe. E o que leva a gente a acreditar que será um suporte? Eu queria saber a sua opinião. Você acha que ele vai ser um suporte? Você acha que não? Que ele não vai ser um suporte? Vai ser um personagem voltado só para Dano ou para Tank? E deixe nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Fui.